Vem em casa... É hora para o takeoff! E o Golbar, no momento, com o set que eu estou atualmente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ele bate ali na casa entre 4.000 mais ou menos no base, e quando Krita ele pega quase 7.000 de dano, depende muito do monstro, né, ele pode bater até um pouquinho mais. E ainda estou arrumando a arma dela, porque está no nível 50, nem está culpada, né, na verdade, nem é a melhor arma, na verdade, mas é uma arma que eu estou utilizando aqui nela, também vou estar mostrando pra vocês. Então está mais ou menos, eu também fiz um drop aí do set pra ela, vou mostrar qual set eu estou utilizando aqui, pra vocês entenderem como é que está funcionando essa build aqui dela, e está bem bacana. Ontem, em live, eu estava testando, quando eu fiz esse teste, né, o Golbar chegou a bater quase 7.000 no monstro que fica aqui, né, vou deixar aí pra vocês um vídeo de fundo, um monstro te dando como é que foi fazer esse teste, foi bem interessante, e ele conseguiu dar um dano ali considerável. Lembrando que eu faço live na TV Roxinha lá às 17 horas, né, você pode estar me seguindo lá, eu tiro algumas dúvidas da galera que sempre me perguntam, e eu posso estar tirando suas dúvidas e até te ajudando se você tiver dúvidas sobre esse tipo de build que eu também estou utilizando aqui. Que eu achei bem massa. Vamos lá, como é que funciona essa build dela aqui? Basicamente, eu estou farmando o set da bruxa aqui pra ela, né, ainda estou arrumando. Vamos lá, vamos começar aqui com a arma. A arma que eu estava utilizando, a arma do ferreiro, atualmente estou com a perdição do dragão, eu consegui sentir uma melhoria no dano, né, quando eu estava utilizando aqui o pique crescente. Ele aumenta o dano físico, né, mas a gente está na questão de aumentar o dano do Golbar, então eu utilizei a perdição do dragão, que foi um item que eu tinha pegado. Caso você não tenha um item que você consiga aumentar o ataque Pyro, né, que seria o ideal pro Golbar, você pode estar fazendo a outra arma do ferreiro, que também aumenta o dano dele e vai ser interessante. Nesse caso, eu estou utilizando essa daqui, a perdição do dragão, porque ele aumenta o dano contra os inimigos afetados pelo Pyro, né, em 20%, quando o Golbar cospe, né, ele aumenta em 20%. E também tem a questão da proficiência elemental, que dá uma ajudinha. Então, essa arma que eu estou utilizando no momento está no nível 50, eu preciso passar para o nível 60 para realmente fazer o teste. Eu vou fazer um teste aqui depois com vocês, mostrando a diferença de um em outro aqui no finalzinho, para vocês terem a noção como é que dá uma diferença. Voltando aqui à questão do set, os aquifatos dela, ela está no momento, esses itens aqui, eu já farmei, né, um totalmente 5 estrelas para estar utilizando nela, mas ainda não tenho material para estar upando esses itens aqui. Assim que eu tiver upado eles, eu vou trazer aqui um review de como é que ficou o dano, eu acho que ele vai bater mais de 10 mil muito fácil, e aí eu trago novamente aqui explicando como é que vai funcionar. Mas vamos lá, no momento, no momento eu tenho a pena da bruxa, que está mais 12, tem alguns sub-atributos ali que a gente não consegue estar escolhendo infelizmente, né. Aqui eu tenho a flor mais 14, aqui eu tenho a areia do tempo, né, que ele está no mais 20, esse daqui já é da bruxa mesmo, já é 5 estrelas. Ele tem um dano crítico ali mais 11% e a taxa crítica de 6.6%, que é a taxa de crítica importante, porque quando o gamba pega para critar ele bate bastante, e vocês vão sentir uma diferença quando vocês notarem na área que ele dá um dano crítico. Aqui é interessante, eu coloquei aqui o do gladiador, porque aqui você pode colocar qualquer coisa, desde que os outros 4 sejam do set que você esteja utilizando, né. Então aqui eu optei por colocar aqui, esse gladiador aqui, porque ele tem o bolso de dano Pyro, né, ele aumenta aqui o dano em 44.6%, e está mais 19, eu passo ele para o mais 20, hoje mesmo em live, até te convido a participar da live, é o primeiro link na descrição, tá bom. E aqui é o chapéu da bruxa, ele aumenta o ataque. Aqui eu vou trocar, eu vou colocar esse aqui que eu peguei, esse aqui não, esse aqui tem defesa. Esse aqui de taxa crítica vai ficar bem interessante, o global vai bater bem mais com a taxa maior de estar critando, né. Tirando que as 5 estrelas a gente consegue refinar até o mais 20 também. Então no momento, o set que eu estou utilizando, né, ela está sendo esse daqui, é um set que está interessante, né. A constelação dela, ela está no mais 2, nada demais, porque foi o que eu peguei com as invocações que eu tinha, né. Nem estou gastando no jogo, eu parei de gastar no jogo, só gasto nem uma vez quando eu fiz aquele primeiro vídeo, e nem incentivo ninguém a estar gastando no game, porque está bem caro aqui as invocações. E aqui, a questão do talento. O talento é importante a gente analisar aqui, porque eu tenho que dar uma atenção aqui depois. A questão de aprimoramento aqui da habilidade do talento, ele aumenta muito o dano do seu personagem. Então é importante dar uma olhada nesse daqui, se você tiver interesse de fazer essa mesma build, em qual nível está. Aqui eu tenho que aumentar esse nível aqui, que é o ataque do Golba, deixar ele pelo menos no nível 10. Também é interessante aumentar aqui a ultimate dela, porque também influencia bastante, já que é 100% Pyro, né, esse dano aqui da ultimate dela. Então, atualmente o set dela está desse jeito, eu pretendo estar melhorando aí o set dela, quando eu tiver realmente todos os 5 estrelas. Eu vou fazer agora aqui um teste, para vocês darem uma olhada a diferença da arma de um em outro. Vou pegar aqui um boss, ó, vamos pegar aqui o boss Electro, porque ele dá o Super Condutor, só com a própria Xing Ling, né, sem utilizar ali a Bárbara. E vocês vão ver ali, mais ou menos, a comparação de dano, sendo que uma arma está no nível 50, a outra está no 60. Vamos aqui fazer um teste aqui nele. Bom, fazendo um teste no boss, né, no boss Electro, que está ali no fundo dele, com a arma essa daqui, que é a arma que a gente estava utilizando, ela, quando crita o Golba, ele chega a bater uns 2.800, e com a arma que a gente está upando no momento, ele chega a bater uns 2.300, né, uns 500 de dano. Só que a diferença, né, que mesmo que a outra arma que a gente não esteja utilizando dê mais dano, é que essa arma aqui já está nos 50. Quando a gente passar essa daqui para os 60, é bem possível que o Golba acabe ultrapassando. Eu estou fazendo um teste ainda nessa questão aqui da arma, não estou indicando, né, ninguém está upando essa daqui. É o meu experimento que eu estou fazendo. No momento, essa daqui conseguiu bater 2.800 no crítico, e essa daqui conseguiu bater 2.300 no crítico. Só que essa daqui está nos 50, e essa daqui está nos 60. Assim que eu passar essa daqui para os 60, possivelmente ela pode já estar superando essa arma aqui. É um teste que eu estou fazendo, obviamente. E assim que eu finalizar os testes todos certinho, tiver com 7 e 5 estrelas dela, na hora que o Golba realmente vai bater uns 10.000, pode ter certeza que eu vou trazer aqui um novo vídeo para o canal, atualizando e mostrando o dano insano que ela vai estar dando. Esse vídeo foi mais para compartilhar a build dela que eu estou fazendo aqui, como é que faz a build do Golba, né, se você tem interesse. É realmente você focar no set da bruxa aqui, com um atributo que tem uma taxa crítica aqui no final, vai ser bem interessante, porque quando ele critar ele realmente vai bater bastante. E você também focar aqui na questão do talento e no ataque do Golba, né. Vai ser bem interessante, se você tiver com esse atributo upado, você pode ter certeza que ela vai dar um dano cabuloso. Bom, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu peço um mil de minutos de inscrição aqui no canal, isso incentiva demais aqui o meu trabalho. Lembrando que com 50.000 inscritos eu vou tirar a máscara, que é um símbolo aqui no canal, e também vou fazer o sorteio de alguns passos de batalha. Então é isso, galera. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Se cuida, até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho